Olá meus caros consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre três ferramentas poderosas para a análise organizacional. São ferramentas que eu utilizo há bastante tempo, são ferramentas muito boas, testadas, validadas e que eu utilizo para extrair daqui as informações que eu preciso, ou pelo menos grande parte das informações que eu preciso para produzir um diagnóstico organizacional completo. Um relatório com bastante clareza a respeito do contexto da empresa. A gente vai analisar a partir de três esferas, a esfera macro, a esfera do macro ambiente, e aí nós vamos analisar o ambiente político, econômico, social e tecnológico. Vamos analisar aqui, a partir das cinco forças de Porter, o setor em que a empresa está inserida e todas as nuances relativas ali aos concorrentes, aos players ali daquele setor. E nós vamos analisar aqui também, fazer uma análise SWOT, para a gente ter uma visão bastante clara das oportunidades e ameaças em relação aos pontos fortes e aos pontos fracos da empresa. Começando pela análise PESTE, como é que a gente vai preencher isso daqui, como é que nós vamos gerar um entendimento, como é que nós vamos gerar a nossa análise a partir dessa ferramenta de análise PESTE, o que a gente chama de análise PESTE. PESTE em razão do ambiente político, econômico, social e tecnológico. Nós vamos considerar pesos de 1 a 5 em que o número 1 a importância é desprezível e o número 5 a importância é muito alta. Nós vamos avaliar a oportunidade e a ameaça de cada uma dessas variáveis aqui embaixo. Então, o nível de importância da oportunidade e da ameaça, sou eu que vou fazer o julgamento a partir desses fatores, dessas variáveis, e colocar aqui a minha justificativa, justificar para o meu cliente por que eu fiz essa análise. Eu costumo também envolver o meu cliente na realização dessa atividade. Algumas vezes eu mando para o cliente para que ele preencha, explico como funciona, e aí depois eu passo com ele, repasso, revejo todas as respostas, colocando ali o meu ponto de vista. Então, nós vamos ver aqui lá no final um gráfico. Esse gráfico ainda não está registrado aqui, ainda não estão registradas aqui as informações, porque a gente ainda não alimentou, mas nós vamos ver o grau de importância da oportunidade diante desses quatro fatores, desses quatro ambientes, e a importância da ameaça também em relação a esses quatro ambientes. Começando aqui pelo ambiente político, o que a gente pode analisar aqui? Vamos imaginar que nós estejamos trabalhando aqui com um restaurante de luxo, só para ter uma ideia, um restaurante de luxo, e aí a gente vai aqui analisar as oportunidades e ameaças com base nessas variáveis, levando em consideração que estamos analisando um restaurante de luxo. A tributação representa uma ameaça ou uma oportunidade? Olha, eu não tenho conhecimento de incentivos fiscais, onde a tributação represente ou uma ameaça ou uma oportunidade. Então, eu vou manter aqui o 1, porque o 1 considera-se desprezível. Então, é desprezível uma oportunidade diante dessa variável, como é desprezível também uma ameaça. Segurança jurídica, a mesma coisa, a regulamentação para restaurante nem favorece nem ameaça, mas aqui o interesse do Estado, especialmente nesse momento, eu estou gravando esse vídeo, no início de 2021, agora em janeiro, nós ainda estamos com restrições sociais por causa da pandemia do coronavírus, e o interesse do Estado, ele se sobrepõe aqui ao interesse do restaurante, porque o interesse do Estado é conservar a saúde das pessoas e mantendo o distanciamento social, mantendo tudo isso, a gente não sabe até quando vai, qual a extensão dessas restrições, os restaurantes estão tendo que trabalhar com menos mesas, menos cadeiras nas mesas, então, assim, a ocupação está muito menor. Isso representa uma ameaça? Eu acredito que sim. A gente não sabe também como que as coisas vão ficar se houver aí um aumento dos casos. Então, eu vou colocar isso aqui como uma grande ameaça. O interesse do Estado é uma grande ameaça. Se a gente observar, depois que foi feito o decreto de lockdown e com 40 dias de quarentena, um terço dos restaurantes, pelo menos aqui no Estado do Ceará, não abriram mais. Então, eu acho que isso representa, sim, uma grande ameaça. Eu não vejo como oportunidade, porque do meu conhecimento não há políticas públicas, nem nada em relação ao interesse do Estado, que torne animador, ou que seja visto como uma oportunidade aqui para um restaurante. Políticas públicas, eu diria que também uma ameaça, talvez menor. Vou colocar aqui média, ameaça. Oportunidade, também não vejo nenhuma possibilidade de uma política pública específica para recuperar os restaurantes. Não vejo isso. Política internacional, incentivos à importação, não se aplica, eu deixo desprezível. Direito do consumidor, não vejo também como isso possa se aplicar. Legislação trabalhista, fiscalização, talvez sim uma ameaça para restaurantes que ainda estão no início, ou pelo menos são restaurantes que ainda não têm uma estrutura muito boa, e aí o cara acaba tendo ali, pecando em relação às suas obrigações fiscais. Isso pode ser uma ameaça. Mas para um restaurante de luxo, dificilmente isso será uma ameaça, porque o que ocorre é que esses restaurantes de luxo são muito visados. A fiscalização é intensa, e normalmente o cara anda com tudo muito ajustado. Compras governamentais, não vejo também. Infraestrutura de portos e aeroportos, isso aqui é mais questão de logística, eu não vejo como sendo aqui uma oportunidade nem ameaça, fica como desprezível. E também direito comercial, não vejo também. A gente mudou realmente só aqui, alteramos só aqui nesse fator ambiente político. Vamos agora aqui analisar o ambiente econômico. Como que o ambiente econômico, ele pode ser ameaça ou oportunidade a partir de algumas variáveis. Mercados globais afeta? Na minha opinião, não. Abertura da economia e retomada dos negócios? Afeta, acho que afeta sim, e eu acho que é uma grande oportunidade para os que sobreviveram. Então eu boto 5 aqui, porque o 5 é uma grande oportunidade, a abertura da economia e a retomada dos negócios. Porque aqueles restaurantes que sobreviveram, que conseguiram ter oxigênio financeiro para superar aquele período, eles conseguiram aí, vão conseguir agora ocupar a lacuna de todos aqueles que não abriram mais. Então se você tomar como base o exemplo que eu dei daqui do Estado do Ceará, um terço dos restaurantes não abriram. Ora, os outros que sobraram, os outros dois terços, vão ter que suprir a lacuna, a demanda reprimida que foi criada em razão dos restaurantes que não abriram mais. Eu considero isso uma grande oportunidade. Aumento do comércio entre os países, não vejo como afeta. Queda das barreiras comerciais também. Estabilidade econômica. Sim, a estabilidade econômica é uma oportunidade. Só que o que acontece? A gente não está vivendo um momento de estabilidade. A gente está vivendo um momento de instabilidade, de desestabilização da economia. Então nesse caso eu considero que isso aqui é uma ameaça alta. A gente está ainda num momento de muita indecisão, de muita incerteza. Eu vou colocar como ameaça. Poder de compra da classe mais pobre, eu não vejo como isso afeta um restaurante de luxo. Então não é nem ameaça, nem oportunidade. A gente espera uma queda de consumo agora, nesse período de pós-pandemia, em que esse auxílio do governo, que ia para a classe mais pobre, ele chegava na média empresa, na pequena empresa, através do consumo dessas classes que foram beneficiadas pelo auxílio. E isso oxigenou muito a classe empresarial, especialmente a pequena e média empresa. E isso refletia positivamente para o empresário, por exemplo, que consome num restaurante de luxo. O médio empresário, ele vai, ele frequenta, gosta de comer bem, então ele vai no restaurante. Mas com o auxílio sendo encerrado, é de se esperar uma queda no consumo. E aí o planejamento financeiro do brasileiro, que já não é grande coisa, pode afetar aí drasticamente o consumo. Então eu vou considerar isso aqui como ameaça. O importante também é conversar com o empresário para preencher essa planilha. Como eu disse, eu costumo inclusive mandar primeiro para o empresário preencher, e depois eu vou lá fazer com ele. No ambiente social, o envelhecimento da população, o envelhecimento da população, eu vejo como uma grande oportunidade. Porque quanto mais pessoas com longevidade, maior a possibilidade de consumo no restaurante. Atenção à saúde também é oportunidade. Vou botar aqui uma oportunidade de quatro. Atenção à estética. Não vejo como estética afeta aqui, ou pode ser ameaça. Pode ser uma ameaça dependendo do restaurante. Se é um restaurante de luxo, mas que vende, por exemplo, churrasco, carne, o forte do cara é carne vermelha. O pessoal que está preocupado com estética, com alimentação, com atenção à saúde, pode ser que isso seja uma ameaça. Você tem que dosar exatamente o seu cliente. A gente está falando de um restaurante de luxo, mas a gente também não foi a tantas especificidades. E aí acaba que a gente não tem aqui elementos para fazer um julgamento maior. A intenção, inclusive, aqui, não é dar uma aula sobre análise de restaurante. É mostrar como que a ferramenta funciona. Então vamos apressar aqui um pouco para esse vídeo não ficar muito longo. Menor tempo livre. Isso aqui seria uma grande oportunidade para o delivery, né? Mas para um cara que é a la carte num restaurante de luxo, eu não vejo como uma oportunidade. Talvez até uma ameaça nível 2 aqui. O cara prefere pedir do aplicativo ao invés de ir para o restaurante. Enfim, eu não vou preencher todos aqui, mas a nossa intenção principal aqui é mostrar o comportamento da ferramenta. Então vamos aqui pular logo para o ambiente tecnológico. O mercado online ameaça oportunidade. Depende, depende do seu ponto de vista. Eu considero aqui uma grande oportunidade porque o mercado online dá a possibilidade de você vender muitos produtos. Por exemplo, o restaurante Madeiro, ele usa um pão muito especial para produzir os seus hambúrgueres. Mas se você quiser comprar o pão, somente o pão, para fazer qualquer coisa em casa, você consegue pedir direto do aplicativo deles e comprar o pão. Então isso eu considero que é uma oportunidade. Quando a gente termina de concluir ali, eu fiz aqui, entenda, eu fiz aqui tudo muito apressado apenas para esse vídeo não ficar muito grande. Mas a gente já tem aqui, olha, importância das oportunidades. Onde é que está a maior importância? No ambiente social. Você vê que o gráfico está bem esticado para o ambiente social. Um pouco para o ambiente econômico, um pouco para o ambiente tecnológico, mas muito esticado para o ambiente social. Então eu volto lá para olhar quais são os fatores sociais que estão influenciando essas oportunidades, onde eu tenho mais oportunidades é no ambiente social e eu faço os ajustes necessários, reclamando para o meu cliente que ajustes ele faz no restaurante dele no ambiente social para aproveitar essas oportunidades. E no caso das ameaças, a gente tem muito esticado aqui para o ambiente econômico. E intuitivamente a gente percebe que diante do quadro que a gente vive hoje, o ambiente econômico é hostil para qualquer segmento e não é diferente para o restaurante. Mas você vê que a ferramenta é bem intuitiva. A gente correu aqui para responder, mas se você fizer com calma, avaliando um caso real em que você conheça exatamente quais são as situações lá da empresa que você já visitou, aí você consegue preencher com muito mais propriedade do que eu fiz agora apenas para demonstrar a ferramenta. E aí, depois de feito essa análise, a gente vai pontuando todas aquelas questões que merecem mais atenção. E aí a gente vai aqui para a análise do ambiente setorial. Aqui nós vamos analisar a empresa do ponto de vista da concorrência. As cinco forças de Porter elas nos dão uma radiografia completa do ambiente, dentro do ambiente onde circulam ali os seus concorrentes. É diante da concorrência, essa análise é diante da concorrência, e a gente vai pontuar aqui cada um desses fatores. Você pode alterar isso aqui com o tempo, você precisa atualizar isso aqui, porque tem fatores que influenciam em determinado momento e em outro não. Agora, como que a gente vai preencher essa ferramenta? Você vai pontuar do um até o cinco, onde o um é discordo totalmente, o dois discordo, a questão é parte verdadeira ou parte falsa, concordo e concordo totalmente. Isso é o grau de importância, o peso que cada uma dessas questões tem. Eu já respondi aqui, coloquei um três, que é o neutro, a resposta neutra. E a gente vai mudar só alguns aqui para não perder muito tempo esse vídeo e não ficar muito longo. É possível entrar no segmento mesmo sendo pequeno? Olha, quem é que é pequeno e entra num segmento de restaurantes de luxo? Não entra. Então, eu discordo totalmente que um pequeno consiga entrar no mercado de restaurantes de luxo. Não existem concorrentes com marcas consolidadas e clientes fiéis. Discordo totalmente. É onde mais tem clientes fiéis são... Um dos segmentos que tem mais clientes fiéis é o segmento de restaurantes de luxo. O cara tem ali um tratamento tão especial que ele acaba se acostumando com aquilo, conhece o dono, conhece o métri e o cara tem mais fidelidade com a marca. E assim a gente vai. Vamos pegar um outro aqui aleatoriamente. É improvável uma guerra com novos concorrentes. É improvável uma guerra? Não. Eu acho que os restaurantes fazem guerra sim. Restaurantes de luxo fazem sim, fazem ofertas. Eu acho... Eu discordo. Eu não discordo totalmente, mas eu discordo. Essa questão, eu vou botar aqui um, dois, porque eu discordo em parte, mas eu também não discordo totalmente. Onde é que eu colocaria aqui discordo totalmente? se fosse em fast food. Se a gente fosse falando de fast food, aí eu discordaria totalmente, porque vivem em guerra. Se você for pegar McDonald's e Burger King, eles se duelam a ferro e fogo há bastante tempo. Então, eu coloquei aqui apenas para a gente preencher e eu discordo parcialmente aí da análise, perdão, do fator. Isso aqui, a gente está analisando a possibilidade de entradas de concorrentes. Agora, nós vamos analisar a rivalidade entre as empresas do ramo. Vamos pegar aqui a primeira. Existe grande número de concorrentes com relativo equilíbrio em termos de tamanho e recursos. Concordo totalmente. Então, eu vou botar um cinco aqui. Vou pegar aqui um lá pelo meio. Acirrada disputa de preços entre os concorrentes. Olha, eu não discordo disso daqui. Eu acho que vou deixar o três mesmo aqui, que é neutro. Vamos pegar uma que seja diferente de três. Custos fixos altos e pressão no sentido de vender o máximo para cobrir estes custos. Eu concordo com isso daqui, tá? A pressão sobre um restaurante de luxo é alta. Os custos são muito altos e qualquer variação na demanda afeta drasticamente os custos de um restaurante de luxo. Vamos logo pular para cá. Abenaças dos produtos substitutos. O que é que pode substituir um restaurante de luxo? Além de outro restaurante de luxo. Ah, uma viagem, um passeio, uma coisa assim. Vamos ver o que é que tem aqui de fator. Verifica-se uma enorme quantidade de produtos e serviços substitutos. Não, eu discordo. Vou botar um dois aqui. Não discordo totalmente, mas eu discordo. Produtos e serviços substitutos têm custos mais baixos. Não, não tem. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Empresas existentes não costumam utilizar publicidade para promover sua imagem. Discordo totalmente. Restaurantes de luxo pegam pesado com a publicidade. Setores de atuação dos produtos e serviços substitutos estão em expansão e aumentando a concorrência. Concorrência está aumentando sempre. Eu vou botar aqui, vou deixar esse três aí mesmo. E aí, você vai ver que ele vai dar média aqui embaixo, né? Ele dá a média e ele dá aqui, ó, a média por força e ele dá o total aqui, a importância da força. Agora, poder de negociação dos compradores, que são os consumidores, são as pessoas que vão lá para o restaurante. Vamos pegar primeiro aqui. Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte pressão por menores preços. Isso aqui é verdade no atacado, no varejo, não. Discordo totalmente. Poder de negociação dos fornecedores. Vamos logo aqui só para a gente adiantar. Poder de negociação dos fornecedores. O fornecimento de produtos, insumos e serviços necessários é concentrado em poucas empresas fornecedoras. Discordo, não é não. Existem muitas opções para os restaurantes. Os fornecedores não têm tanto poder de barganha sobre os restaurantes. Pelo contrário, normalmente os restaurantes têm mais poder de barganha sobre os seus fornecedores, porque eles sim que compram em grande quantidade de empresas menores, de fornecedores menores. Então, quem tem barganha, na verdade, é o restaurante de luxo e não o fornecedor do restaurante de luxo. Empresas existentes no negócio não são clientes importantes para os fornecedores. Discordo totalmente. Todas as empresas são importantes para os fornecedores, porque todas têm o mesmo perfil. Compram muito e barganham muito. Enfim, você vai fazendo a sua análise. Se você concorda com a minha análise ou não, também aí é questão subjetiva, não tem um certo ou não tem um errado. Aqui é muito da intuição e da experiência do consultor. Você vai preencher isso daqui conforme o seu entendimento, junto com o seu cliente. A intenção nossa aqui é mais de efeito didático. Aqui a gente vê a média das forças, da importância de cada uma dessas forças. E aqui no gráfico, aqui vem a parte mais legal, esse gráfico aqui. Porque o gráfico vai me dar aqui a importância das forças em termos de competitividade. Se eu analisar aqui, a rivalidade entre as empresas do setor, ela está lá em cima. Isso significa dizer que essas empresas do setor, elas têm muita rivalidade. Eu preciso trabalhar para reduzir a ação dessa força. Reduzir essa rivalidade. Como é que eu reduzo essa rivalidade? quando eu descubro diferenciais que meus concorrentes não têm. Então eu reduzo a rivalidade, eu não fico brigando demais por preço, por exemplo. Uma força, uma ameaça de produtos substitutos. Isso não é motivo de preocupação. Você vê que ele está na zona verde. Não é motivo de preocupação, porque produtos substitutos existem em pouca quantidade para um restaurante de luxo. O cara que vai para um restaurante de luxo, ele não quer ir comer, por exemplo, um cachorro quente da esquina. O cara que frequenta restaurante de luxo, ele prefere realmente aquele perfil de consumo. Ele não vai lá, não que eu esteja dizendo que comer cachorro quente da esquina é ruim, eu adoro, mas assim, não é uma coisa que vai ameaçar um restaurante de luxo. A ideia aqui é você ver em que posição a empresa está em termos de competição. Aqui o nível de competitividade desse setor é média, não é tão alta. Se você observar, das cinco forças, apenas uma está na zona vermelha. É claro que aqui a gente fez meio na pressa, mas eu estou explicando aqui que a ideia é de você ter atenção naquela que representa maior ameaça. A zona vermelha é de alta competitividade. Então, aqui nessa força de rivalidade eu preciso ter atenção. A ideia é neutralizar essa força e manter essas aqui na zona onde elas estão. Essa é que é a ideia da ferramenta. Aqui a gente não tem tempo de explicar tudo sobre as cinco forças de Porter. Não é uma aula sobre as cinco forças de Porter. Na verdade, é uma aula sobre a ferramenta de análise organizacional competitividade do setor. o interessante é que você pesquise sobre as cinco forças de Porter que isso vai te dar um entendimento muito melhor do uso dessa ferramenta. Isso é uma coisa que a gente faz lá no nosso grupo Próximo Grande Salto da Consultoria. A gente tem reuniões semanais, eu estou sempre compartilhando conteúdo lá, falo muito sobre as cinco forças de Porter e explico melhor através de tutoriais como que você utiliza isso aqui de maneira mais adequada, como eu disse aqui apenas para demonstrar a ferramenta. e por último análise SWOT que a gente já conseguiu muito material lá nas duas outras planilhas para fazer a análise SWOT. Aqui basicamente a gente vai analisar o ambiente externo, o ambiente interno que é a própria empresa, é o ambiente onde o empresário tem maior controle, o ambiente externo ele tem muito menos controle, o ambiente interno ele tem bastante controle e ele pode conduzir as coisas para fortalecer os pontos fortes, crescer, aproveitar as oportunidades geradas pelos pontos fortes e neutralizar as ameaças a partir dos pontos fracos, como melhorando esses pontos fracos. Quando você vai fazer a matriz SWOT normalmente essas coisas elas estão interligadas entre si, os pontos fracos geram ameaças e os pontos fortes geram oportunidades. A partir das análises anteriores a gente consegue preencher bastante bem essa análise SWOT. O interessante é você pesquisar mais sobre a análise SWOT, porque aqui a aula não é sobre análise SWOT, é sobre como você vai usar essa ferramenta para fazer análise organizacional. Mas aqui basicamente no ambiente externo quais são as oportunidades? Lembra que lá no análise peste a gente viu muitas oportunidades? a gente vai colocar aqui essas oportunidades e confrontar essas oportunidades com os pontos fortes da empresa. Vamos fazer a mesma coisa com os pontos fracos. Quais são os pontos fracos da empresa e que tipo de ameaças esses pontos fracos geram para a gente colocar aqui juntamente com as ameaças que a gente identificou nas outras duas análises. Então essas são três ferramentas bastante poderosas, ferramentas que eu utilizo, elas ajudam muito na produção do diagnóstico e eu creio que você pode fazer bastante assim, pode ser bastante assertivo utilizando essas ferramentas. Como é que você pode ter acesso a essas ferramentas? Na descrição desse vídeo aqui tem um link onde você vai para a página de acesso ao grupo O Próximo Grande Salto da Consultoria. Ele é um grupo de acesso pago então você não paga nada depois que você está lá, depois que você está dentro do grupo tudo que aparece por lá é gratuito para você mas para acessar o grupo você paga uma pequena taxa aqui na descrição desse vídeo tem um link para você ir para a página de vendas para a página de acesso do grupo e se for interessante para você você entra lá já recebe essas planilhas completas inclusive com a senha eu ainda te dou a senha da planilha para você mexer e fazer as alterações que você precisar quando você acessa eu te dou lá as instruções para você inserir a senha e fazer as modificações que você achar melhor aqui para utilizar as ferramentas da melhor maneira possível então se isso te interessa vai aqui na descrição do vídeo procura lá acesso ao grupo o próximo grande salto da consultoria e você adquire aí essas três planilhas ainda entra para um grupo de muitos consultores que estão lá trocando ideias falando sobre análise organizacional falando sobre estratégias para prospecção de clientes técnicas novos métodos tudo isso a gente conversa lá no grupo próximo grande salto da consultoria se for interessante para você eu te espero por lá grande abraço e até a próxima e aí A CIDADE NO BRASIL